O Blender 4,3 acaba de ser lançado e as maiores atualizações estão relacionadas ao lápis de cera, nós, geométricos e escultura, mas como de costume, há melhorias em todo o Blender. Eu sou Jonathan Lambell, do cgcook.com, e neste vídeo vamos cobrir tudo o que há de novo no Blender 4,3. Primeiro, o modificador de chanfro agora pode usar qualquer atributo de aresta como um peso de chanfro, o que significa que agora você pode ter vários modificadores que usam pesos personalizados diferentes. Para objetos de superfície duracomplexos ou para afiar superfícies de subdivisão, isso ajudará você a manter mais da sua modelagem não destrutiva. Isso também significa que você pode controlar chanfros por meio de nós de geometria, mesmo que ainda não haja um nó de chanfro. Você sabia que os slots de material de malha também podem ser atribuídos ao objeto em vez dos dados de malha? Isso faz com que as instâncias possam ter materiais diferentes. Bem, agora no 4,3, se você tiver uma configuração como essa, os comandos de cópia de material para selecionado mantêm esse relacionamento de objeto como você esperaria? Quando se trata de desembrulhar o V, há alguns casos em que as operações conformes e baseadas em ângulo do Blender podem deixar você com um pouco mais de alongamento de área. A nova opção de alongamento mínimo baseada no algoritmo Slim visa melhorar isso em algumas situações. É ótimo para superfícies complicadas que precisam ser endireitadas ou quando você não quer colocar muitas costuras. Trabalhar com escultura, texturização e outros pincéis no Blender ficou um pouco mais conveniente agora que os pincéis foram convertidos em ativos que podem ser compartilhados entre arquivos. Isso significa que seus pincéis personalizados favoritos agora estarão sempre lá, e você não precisa continuar importando-os para cada projeto. E agora, em vez de um grande número de pincéis na barra de ferramentas, você pode encontrar os principais tipos de ferramentas na barra de ferramentas e, em seguida, todas as predefinições de pincéis para essas ferramentas na prateleira de ativos. Você pode pesquisar e pular para pincéis facilmente, mesmo sem a prateleira, clicando no ícone do pincel nas configurações da ferramenta ou usando a tecla de atalho Shift E, espaço. Todas as configurações dos pincéis integrados foram ajustadas com base no feedback dos usuários. Então, você deve achar a experiência de escultura muito mais refinada do que antes. Também é mais rápido, graças a muitas partes do modo de escultura que foram reescritas. Entrar no modo de escultura pode ser cerca de 5 vezes mais rápido, e a avaliação do pincel em si é cerca de 8 vezes mais rápida. Também no modo de escultura, o operador de tamanho voxel agora funciona no modo relativo por padrão. As ferramentas, laço agora, têm estabilização de traço opcional. Um gesto de polilinha agora pode ser finalizado com um clique duplo. A máscara de escultura agora está acessível nas ferramentas de nó, e uma nova máscara do operador de limite foi adicionada para modificar os valores da máscara com base em ilhas de conjunto de malha ou face. Agora aqui para compartilhar com vocês as boas notícias sobre as atualizações dos nós de geometria. Bem-vindo de volta a Harry Blandz. Obrigado, Jonathan. Tudo bem, então, é aquela hora de novo. Hora de fazer um tour pelas novas inovações dos nós de geometria. Desde novos e empolgantes nós que trazem consigo uma nova gama de possibilidades poderosas, até uma facção de nós familiares que tiveram algumas reformulações de recursos fantásticos. Então, vamos seguir o macarrão, ok? Primeiro, há a zona para cada elemento, onde os nós são avaliados várias vezes, assim como as zonas de simulação e repetição que já conhecemos e amamos. Mas aqui, a avaliação acontece uma vez para cada elemento selecionado. Por exemplo, posso pegar esses cubos e, para cada face, criar uma linha curva usando a posição e a normal dessa face como sua posição inicial e direção. Então, convertendo a curva de cada face em 10 pontos, posso estanciar esferas nelas, esferas dimensionadas com a distância entre a face original e o ponto. A saída para cada um dos elementos é automaticamente unida e canalizada para fora do soquete verde inferior, enquanto este, segundo soquete aqui em cima, gera a geometria original. Há também este soquete inteiro aqui, que nos dá o índice de cada elemento. Uma variação desta inovação particular em zonagem foi levada para a zona de repetição, onde um novo soquete de iteração agora nos dá o número de iteração para cada iteração. E se você é um especialista em edição de zona, o Blender 4,3 realmente lhe dará muita proteção. Lembra daquela irritante caixa de seleção, de pular na zona de simulação, que você continuou pressionando acidentalmente? Não, eu também não. O novo nó MATE em TG permite que você faça matemática diretamente com inteiros. Seu menu tem operações familiares e do Google. Mas os valores tradicionais não recebem todo o amor, porque agora há um nó determinante de matriz e um nó de valor hash, que pode fazer hash de vários atributos em um número inteiro. Meu amigo Dave, que realmente gosta de criptografia, diz que hashes podem ser usados se para gerar aleatoriedade estável. Eu disse, e isso é legal. Dave, mas por quanto tempo você vai ficar no meu sofá? Agora, aqui está uma mudança que afeta vários nós. Os soquetes de entrada de string foram ampliados para fazer o uso máximo da largura de um nó. O rótulo agora aparecendo como um espaço reservado, esperando para ser apagado. Tudo isso torna strings mais longas muito mais legíveis. Veja, os nomes são muito populares hoje em dia, porque a seguir temos o novo nome de geometria, de conjunto. Nod. Isso nos permite nomear nossas instâncias, para que saibamos quem é quem na planilha, onde esta nova área aqui nos mostra qual geometria é usada por qual instância. E isso tornará a depuração de instâncias muito mais fácil. E agora chegamos aos nós de gizmo, nomeados em homenagem àquela adorável criatura, peluda do clássico filme Splash, de 1984. Eles são algo muito novo, porque nos permitem criar gizmos na janela de visualização. Gizmos que podem ser manipulados para modificar entradas de nó de geometria, assim como este. Neste nó de grade, você não conecta o gizmo diretamente à entrada, mas à entrada, há um nó de valor que você conecta ao gizmo. Isso cria um novo tipo de macarrão, significando que o nó de valor é controlado pelo gizmo, que conectado à grade, controla seu tamanho X. Quando solta o mouse, o gizmo retorna à origem. Podemos manter sua posição, criando uma dependência bidirecional, onde o valor alterado afeta a posição do gizmo, e a posição do gizmo altera o valor. Se isso não é proceduralismo prático, não sei o que é. Transformar nossa grade não transforma automaticamente nosso gizmo. Precisamos dizer a ele para fazer isso. E podemos dizer a ele para fazer isso, juntando-o. Todos os três nós de gizmo funcionam da mesma maneira fundamental, com a conexão de valor sendo a grande ideia nova para mastigar, e suspeito que o segundo tópico mais quente do YouTube, sobre nó de geometria, nesta temporada 4,3. Em seguida, os tempos dos nós são mais precisos, o que é uma ótima notícia para aqueles de nós que os usam para cronometrar nossos ovos. E, falando em assar, os assados podem ser compactados em seu arquivo do Blender. Na verdade, eles são por padrão, o que os torna tão fáceis de compartilhar quanto a Bakewell Tart. Agora, uma palavra sobre avisos. Avisos de grupo. Aqui tem um nó de círculo de malha dentro de um grupo com uma entrada vinculada a seus vértices. Se houver um erro com um nó dentro de um grupo, já recebemos um aviso sobre esse grupo. Bem, agora podemos personalizar esses avisos com o nó de aviso. Claro, ele pode chegar como um robô bêbado, mas podemos usar sua entrada booleana para determinar as condições em que um aviso é exibido. E podemos usar a entrada de string para definir a mensagem do aviso. Existem três tipos de aviso disponíveis. Este é um aviso de erro, mas também há um aviso de aviso e um aviso de informação. Um nó de aviso é avaliado se o grupo que o contém for. E se este grupo estiver dentro de outros grupos, todos os tipos de aviso são enviados para o topo por padrão. No entanto, a nova configuração de propagação de aviso nos permite controlar isso em uma base nó por nó. Finalmente, com esse cara, há uma saída booleana. Isso pode ser usado para conectar o estado de aviso a um switch, alterando a saída da geometria para deixar bem claro na janela de visualização que algo deu terrivelmente errado. O Blender 4,3 vem com uma versão totalmente nova do Grease Pencil e é melhor você acreditar que os nós de geometria o suportam. Muitos dos nossos nós de curva favoritos, como esta curva de corte, agora funcionam com a geometria do Grease Pencil. Isso ocorre porque os nós de geometria olham para um objeto Grease Pencil e veem curvas organizadas em camadas. E se olharmos para a planilha, podemos vê-las também. Para gerenciar essas camadas, há o novo nó Merge Layers. Esta é uma ferramenta de otimização importante que os mescla por nome ou ID de grupo. Para tornar a geometria Grease Pencil compatível com tudo o que as curvas são, podemos converter para frente e para trás com esses dois nós. Grease Pencil Para curvas e curvas para Grease Pencil Com o último, você também pode gerar geometria Grease Pencil do zero. Resumindo, o que eu sou? Grease Pencil Agora é calorosamente abraçado pelos nós de geometria. O que significa que agora podemos fazer com a geometria Grease Pencil tantas coisas de nódulos de geometria como usá-la para simular esses vermes ondulantes que compartilham um destino colaborativo. Então é isso. Tudo o que há de novo com os nós de geometria no Blender 4,3. A única coisa que me resta fazer é desligar a música e depois passar você de volta para Jonathan, que vai falar com você sobre o que há de novo em animação no Blender 4,3. Obrigado, Harry. Isso foi incrível, como sempre. No lado da animação, o editor de propriedades agora tem um painel de animação para qualquer bloco de dados que suporte a animação. Nele, você pode selecionar qual ação o mundo do objeto de malha ou o que quer que você esteja animando está usando. Dessa forma, você não precisa abrir o editor de ações apenas para alternar as ações. O tema do caminho de movimento padrão agora pode ser definido em Preferências. Também em Preferências em Tema, o indicador de tecla automática agora é colorido em vermelho quando habilitado para maior clareza. Você definitivamente não quer esquecer de desligar isso quando terminar. Ao inserir novos quadros-chave, todas as outras teclas agora são desmarcadas. Isso deve levar a menos transformações acidentais ao trabalhar rapidamente no editor de planilhas e gráficos. Os seletores de ossos no editor de propriedades agora têm um conta-gotas para que você possa selecioná-los facilmente na visualização 3D ou no delineador. O lápis grease do Blender foi completamente reescrito para o Blender 4,3. O objetivo principal desta terceira versão do lápis de cera é melhorar o desempenho e integrar melhor os objetos do lápis de cera no resto do Blender. A primeira parte disso é a integração com nós de geometria que Harry já abordou. Combinar os poderes do proceduralismo com a beleza artesanal da ilustração deve levar a um trabalho incrível da comunidade nos próximos meses. Este novo sistema também vem com alguns novos recursos. Agora você pode agrupar camadas para melhor organização e gerenciamento fácil da visibilidade. O menu suspenso camadas e o modo desenhar foram promovidos para a barra superior. Assim como na escultura, os pincéis do Grease Pencil agora usam o novo sistema Brush Asset. A ferramenta Borracha agora permite que você corte traços de forma limpa em qualquer lugar porque pode criar novos pontos nas partes que toca, enquanto antes só conseguia se livrar de vértices existentes. Agora você pode definir o tamanho do pincel em pixels de acordo com a visualização ou em unidades de cena adequadas. A opção Simplificar agora é medida em pixels do espaço da tela em vez de unidades do espaço do mundo. A suavização ativa para reduzir a trepidação de entrada foi reescrita e deve parecer mais precisa e menos flutuante. A ferramenta Aparar agora pode fazer vários cortes no mesmo traço ao mesmo tempo. No modo Editar, há uma nova ferramenta de gradiente de preenchimento que pode ser usada para ajustar gradientes de preenchimento na camada de material ativo. Os ajustes agora são avaliados antes dos modificadores em vez de depois deles. As operações de lápis Grease agora são multi-thread sempre que possível, o que deve levar a um grande aumento no desempenho para cenas pesadas. Esteja ciente de que há compatibilidade futura para lápis de cera V3, mas não compatibilidade com versões anteriores. Então, se você salvar um arquivo Grease Pencil no Blender 4.3, não poderá usar os objetos Grease Pencil novamente no Blender 4.2 ou anterior. Mas qualquer coisa salva no Blender 4.2 ou anterior será importada para a frente sem problemas no Blender 4.3. Saiba também que alguns recursos não foram incluídos neste novo sistema, incluindo a espessura do traço do espaço da tela, embora agora você possa recriar o mesmo efeito com nós de geometria. A ordem de seleção para a ferramenta Interpolação no modo Editar não funciona mais da mesma forma. As guias de desenho foram removidas por enquanto, mas devem retornar mais tarde. E editar os traços como curvas de Bezier agora só funciona definindo o tipo de traço para Bezier. E agora, para falar sobre as mudanças de renderização, temos outro convidado especial. Vamos lá, Chris? Meu nome é Chris Tyler. Meu canal no YouTube é Christopher3D. Vamos dar uma olhada em uma série de melhorias de renderização e material sendo introduzidas no Blender 4.3. Primeiro, o Blender 4.3 introduz mais quatro funções de fase ao nó de dispersão de volume, adicionando ao modo original de Renier Greenstein, permitindo volumetria mais matizada. Elas são ajustadas para diferentes ambientes e, portanto, têm características comportamentais um pouco diferentes. Por exemplo, Rayleigh é projetado para dispersão atmosférica ou do céu. Fornier-Furan para ambientes subaquáticos. Train para dispersão interestelar e dispersão Mi. É melhor para simular nuvens e neblina. Ao contrário da dispersão atmosférica de Rayleigh, que afeta partículas minúsculas e comprimentos de onda de luz mais curtos, a dispersão Mi envolve partículas maiores, como gotículas de água, e comportamento de comprimento de onda típico de nuvens e neblina. Atualmente, elas são suportadas apenas em cycles. Vamos dar uma olhada rápida em um exemplo apropriado para comparar Renier Greenstein em 4.2 com o novo espalhamento Mi em 4.3, apropriado para neblina e nuvens. A cobertura de nuvens na cena atinge a geometria real com alguma espessura que tenha um espalhamento volumétrico aplicado a ela. Agora, se mudarmos para 4.3 e usarmos o novo espalhamento Mi apropriado para nuvens e neblina, teremos isso. Essa é uma grande diferença, não é? Com esta cena subaquática simples, vamos comparar 4.2, que é esta renderização, com o novo Fournier 4 e opção que é ajustado especificamente para as cenas subaquáticas e obtemos isso. Em seguida, um novo tipo de câmera panorâmica chamado cilíndrico central foi introduzido em resposta às solicitações de artistas trabalhando em renderizações arquitetônicas. Esse tipo de câmera oferece a capacidade de pré-renderizar elementos externos pesados ZED, uma forma que não tenha distorção vertical. Isso é então apropriado para ser mapeado em um cilindro ao redor de uma cena. Antes do Blender 4,3, havia dois métodos para criar superfícies difusas, usando a cor base do Principled BSDF ou o nó de sombreamento BSDF difuso. No entanto, cada método empregava um algoritmo difuso diferente. No Blender 4,3, o Principled BSDF agora inclui um controle deslizante de entrada de rugosidade difusa. Este controle deslizante permite que os usuários façam a transição do algoritmo difuso ambertiano mais antigo para o algoritmo difuso fisicamente mais preciso chamado Oren-Nayer. O algoritmo Oren-Nayer aproxima melhor superfícies difusas altamente ásperas, como concreto, tijolos, madeira áspera, pedras e areia. O valor padrão de zero mantém a aparência do material difuso criado em versões anteriores do Blender. Além disso, o algoritmo Oren-Nayer BSDF foi atualizado para preservar energia e é responsável pela multidispersão em um nível de microfaceta. Um novo nó BSDF metálico estreia no Blender 4,3. Ele contém dois modos. O primeiro é o modo de matiz F82. Este é o algoritmo usado atualmente pelo BSDF de princípios quando ele é definido para o modo metálico. A aproximação de tonalidade F82 é amigável ao artista, permitindo que o artista simplesmente defina a cor do metal. É muito útil para gerar uma ampla gama de superfícies metálicas, incluindo metais anodizados. O segundo modo é condutor físico. Ele foi projetado para usar valores complexos de índice de refração medidos em laboratório, fisicamente precisos por canal RGB. Os dois parâmetros usados reçam o índice de refração e os coeficientes de extinção. Isso permite que o NOR-JER representações de superfícies metálicas muito precisas. O EV não suporta diretamente o modo condutor físico. No entanto, se você configurá-lo e usá-lo com o EV, o nó converterá internamente para um equivalente de tonalidade F82. Aproximado. Lembre-se de que essa aproximação pode não ser tão precisa quanto quando usada nos cycles. Se você quiser um vídeo mais completo sobre como usar o BSDF metálico e o controle deslizante Oren Nair de Fuse Hoffness, você pode encontrá-lo em uma playlist de lançamento 4,3 no meu canal do YouTube. Uma nova função de balanço de branco também foi introduzida no Blender 4,3. A transformação de visualização agora suporta o balanço de branco, a imagem renderizada como parte do sistema de gerenciamento de cores. O balanceamento de branco remapeia as cores ao longo do eixo vermelho azulado e do eixo magenta verde. Isso permite que você altere a tonalidade da imagem para torná-la mais quente ou mais fria ou mais verde ou mais magenta em tom. Este é um recurso muito importante para renderizações arquitetônicas que podem usar iluminação interna muito quente, produzindo uma renderização que parece muito amarela. O balanço de branco permite que você ajuste a tonalidade geral sem precisar alterar as luzes ou renderizar novamente a imagem. Se você quiser um vídeo mais completo discutindo o uso do novo recurso de balanceamento de branco, você pode encontrá-lo em uma playlist de lançamento 4,3 no meu canal do YouTube. Um novo nó de textura de ruído foi adicionado, chamado Gabor Noise. O ruído Gabor é caracterizado por faixas de intercalação aleatórias cuja direção e largura podem ser controladas. O ruído Gabor é particularmente útil na simulação de materiais procedimentais naturais, como dunas de areia ou ondulações de areia em uma praia. O suporte para Ray Tracing acelerado por hardware foi adicionado para a plataforma Linux e usa as bibliotecas. Hippie RT de código aberto para Linux e Windows. Obrigado, Cris. E nas próximas sessões continuarei passando o microfone. Desta vez, vindo em nosso auxílio com informações do EVE, está Adi. Adi Burrows aqui da Creative Shrimp. Vamos dar uma olhada em algumas atualizações do EVE. A vinculação de luz e sombra foi introduzida recentemente no mecanismo de Render Cycles e agora com a versão 4,3 temos acesso à mesma magia dentro do EVE. Como um lembrete, estamos quebrando as leis da física aqui e é o tipo de coisa que os artistas de iluminação de poder fazer em um sete real ao vivo. Digamos que temos uma cena de um corredor antigo com um objeto misterioso que simplesmente não está aparecendo do jeito que precisamos no momento, mas queremos que seja um pouco sutil com a luz e que não afete o resto do ambiente. E, claro, no EVE agora podemos. Selecione a luz. Dê a E uma coleção de vinculação de luz. Aqui vou apenas adicionar uma nova vazia. Observe que essa é apenas uma coleção que aparece aqui. Não é uma coleção que veremos no Outliner como tal. Então podemos arrastar o objeto que queremos que a luz afete para a caixa e pronto. Com o objeto agora nesta lista, podemos inverter o resultado se quisermos desmarcando-o. Enquanto a vinculação de sombra funciona basicamente da mesma maneira. E se nossa luz fosse um sol? Aqui, agora nossa luz solar não está afetando a rocha, já que o resto do ambiente está projetando uma sombra e bloqueando a luz solar. Então pode ser aí que entra a vinculação de sombra. Ao adicionar o ambiente na área de vinculação de sombra, significa que ele só projetará uma sombra naquele objeto de ambiente. Mas se desmarcarmos isso, agora temos o objeto de ambiente não projetando sombras quando se trata de nossa lâmpada solar sobrenatural. Em versões anteriores do Blender, há uma rápida aproximação de iluminação global que encontraremos no painel de traçado de raios. Agora na versão 4.3, essa seção está disponível para ser ativada ou desativada. Vamos dar uma olhada em algumas das atualizações do editor do sequenciador de vídeo. Agora há uma maneira fácil de conectar e desconectar tiras. Você pode ver se uma tira está vinculada com este pequeno ícone de elo de corrente. Ao mover uma faixa conectada, o restante das faixas conectadas se moverá junto com ela. Ou ao executar outras ações como dividir as faixas. Basicamente, isso torna esse tipo de processo mais simplificado e rápido. Movendo-se para a janela de visualização, as ferramentas agora estão abertas por padrão e a ferramenta padrão foi alterada do conta-gotas para a ferramenta de seleção. A janela de visualização agora suporta encaixe e podemos escolher o que queremos encaixar. Aqui temos tudo habilitado, então se tivermos várias faixas, podemos encaixar nelas ou no centro ou nas bordas da janela principal. Nos modificadores em versões anteriores, as configurações de máscara eram meio que priorizadas e colocadas no topo, mesmo se você não as estivesse usando. Agora, na versão 4.3, elas foram movidas para a parte inferior. Ao deslizar o áudio com a tecla S, podíamos mover as coisas em torno de um quadro de cada vez com bastante facilidade. Mas agora, ao segurar a Shift, podemos deslizar o áudio em um nível de subquadro e obter um controle realmente preciso. Além de usar o atalho, há uma opção para fazer a mesma coisa no painel lateral. E há muito mais também. Muitas das atualizações foram para otimizar e acelerar a execução por elas. Temos acelerações no modificador de mapa de tons, modificador de balanço de cores, controles de saturação e multiplicação de cores de faixas, transformação de cores, processamento de imagens, reconstrução de process de filmes, desenho da linha do tempo e miniaturas de faixas, entre outros. Tudo bem. Vamos dar uma olhada nas atualizações do compositor. Em 4,2 usando o EVE como o mecanismo de renderização. Você pode ver neste exemplo. Conforme clico nas saídas e executo o compositor pela janela de visualização 3D, que não estamos obtendo muita coisa clicando ali. Mas agora no 4,3 para o EVE, temos esse suporte de composição multipassagem. Como você pode ver ao clicar nas passagens específicas neste mesmo exemplo, obtemos a saída necessária. Também no compositor, temos o modo de conversão de ponto branco adicionado ao nó de balanço de cores que podemos acessar usando o menu suspenso, permitindo-nos aquecer ou esfriar nossa imagem para o que quisermos. Isso funciona de forma semelhante à transformação da visualização de balanço de branco, mas também permite o controle sobre o ponto branco alvo. Em outras palavras, no nó de balanço de cores também temos acesso para alterar os valores de balanço de branco de entrada e saída. No 4,2, ao usar o nó de saída de arquivo, esperaríamos que, ao salvar um NTCR, salvá-lo como linear, mas se mudarmos para um formato diferente como PNG. Agora, se quiséssemos selecionar linear para isso, ele não estaria em lugar nenhum, o que pode ser importante ao salvar algo como um mapa de rugosidade ou um mapa normal. Basicamente, alguns dados não coloridos. No 4,3, porém, temos uma nova caixa de seleção salvar como renderização que podemos desabilitar, e agora, temos uma opção de espaço de cor, e lá encontraremos a opção linear, REC 709. Novamente, olhando para o nó de saída do arquivo, descobrimos que a GPU alcança a CPU no compositor mais uma vez, pois agora, ela oferece suporte ao salvamento de metadados de criptomapa em IETS-R. Então, com algumas passagens de Cryptomate que renderizei para um arquivo EZR, podemos usar o nó Cryptomate para analisar e exibir esses dados, que podemos ver naquele menu suspenso chamado objeto e fosco. Dando uma olhada na saída de seleção lá, vou alternar para a opção Match, que são os diferentes materiais na cena lá, clicando no ícone de mais e, em seguida, usando o Noviware na janela Image Editor lá, ele pode ler quais são os nomes dos materiais e gerar texto significativo em vez de apenas sequências de dígitos aparentemente aleatórias. Finalmente, para a sessão Compositor, a opção de renderização automática que podia ser vista em versões anteriores foi removida atualmente desde a introdução do compositor de Viewport. Faz menos sentido usar de qualquer maneira. E isso é um resumo para mim. Obrigado, Adi. Quanto às mudanças na interface do usuário, todos os ícones na interface do usuário agora são renderizados como SVG, o que os torna ainda mais nítidos em qualquer escala de interface do usuário. Falando em resolução máxima, a escala foi aumentada para três vezes para elementos interativos e até seis vezes para propriedades. Nesse tamanho, você pode até notar que o logotipo do Blender no canto superior esquerdo parece um pouco diferente. O editor ativo agora é indicado por realce de borda em vez de uma barra de título colorida. O objetivo disso é ajudar na acessibilidade e você pode deixar o tema mais claro ou mais escuro de acordo com suas preferências nas configurações do tema. Dividir editores é um pouco diferente agora. Você ainda pode clicar com o botão direito entre qualquer editor como antes, mas agora arrastar de qualquer canto inicia uma operação de encaixe. Pode levar algum tempo para se acostumar, mas o que ele permite é muito legal. Agora você pode simplesmente rasgar o contorno do canto superior direito, por exemplo, e colocá-lo à esquerda da visualização 3D ou colocá-lo de volta com a mesma facilidade. O truque para unir áreas adjacentes é apenas arrastá-lo levemente e não ir muito longe o suficiente para substituir o outro editor. Você também pode segurar Ctrl enquanto arrasta para trocar editores ou segurar Shift enquanto arrasta para abrir o editor em uma nova janela. As janelas com um único editor agora mostram títulos descritivos. Essas operações agora também são sugeridas na barra de status. A barra de status agora também tem melhor espaçamento e alinhamento e pode encaixar mais teclas de atalho na tela. As listas de seletores de blocos de dados agora são um pouco mais largas. Dicas de ferramentas ao passar o mouse sobre um bloco de dados agora mostram uma prévia de imagens, filmes e fontes. Existem opções de estilo para o texto da dica de ferramenta. E para desenvolvedores, os pontos não são mais anexados ao final de todas as dicas de ferramentas. A seleção de cores na janela de visualização quando estiver no modo renderizado agora retorna o valor de cor linear sem a transformação de visualização aplicada. Além disso, acho que ninguém nunca pensou que fosse lento. Mas o desempenho da seleção de cores foi muito melhorado. E a interface do seletor de cores agora é mais compacta. Também adoro como nesta nova versão tudo está bem alinhado. Isso pode parecer uma coisa pequena mas os botões do mouse para frente e para trás agora vão para frente e para trás no navegador de arquivos em vez de uma etapa de desfazer ou refazer. Não sei dizer quantas vezes fiz isso acidentalmente? Os grupos de nós agora podem ter uma largura de nó padrão e passar o mouse sobre os painéis nos nós agora mostra suas descrições como uma dica de ferramenta. Inserir nós com arrastar para pesquisar é muito melhor agora porque agora você pode conectar o novo nó colocando-o sobre o macarrão. Assim como na inserção automática regular você pode evitar isso segurando o Alt. No Mac o Mickey Mouse aparentemente agora pega diálogos e áreas como no resto do sistema operacional. Também no Mac copiar e colar agora funciona para imagens no editor de imagens. Um pouco de preenchimento foi adicionado às listas da interface. Um pouco de preenchimento também foi adicionado à parte inferior dos editores VSE e ML para abrir espaço para o painel ajustar a última operação. Agora há um cursor personalizado ao ajustar faixas no VSE que parece realmente limpo. Os pontos de controle nas propriedades de curva personalizadas agora são maiores. Editores com barras de rolagem horizontais agora as ocultam quando não há espaço suficiente o que significa que você pode ter uma linha do tempo minúsculo. Arquivos não encontrados não são mais removidos da lista de arquivos recentes automaticamente mas agora podem ser removidos com a função limpar. As caixas de diálogo agora mostram um cursor de movimento na parte superior para indicar que podem ser arrastadas. Quando se trata de importar e exportar o formato de arquivo universal Send Description no Blender agora pode exportar nuvens de pontos. Os propósitos do material podem ser atribuídos na importação. O tratamento de caminhos de ativos foi aprimorado e a exportação de atributos animados agora é mais eficiente. GLTF recebeu um grande número de correções bem como alguns aprimoramentos que incluem a associação de nomes de materiais UDIN com números de ladrilhos o uso de matrizes como atributos personalizados e a exportação de folhas de junta na cauda dos ossos das folhas. E isso é tudo o que há de novo no Blender 4,3. Você pode baixá-lo hoje mesmo no Blender.org e não se esqueça de apoiar o Fundo de Desenvolvimento enquanto estiver lá para ajudar a tornar as atualizações futuras ainda melhores. Muito obrigado por assistir. Eu sou Jonathan Lampel do CGCookie.com Tenha um ótimo resto de dia e feliz Blending. Obrigado por assistir. Obrigado.